E aí Pri, rola, falei amor, quem gosta de pau velho é cubinho, viu? Agora a menina que nós vamos chamar, quem que você quer chamar? Vamos pegar uma bem fervida Olha a ferva do Scooby-Doo aqui, gente, que graça Quem que você vai querer? Ô Duro, fica aqui, onde você vai? Idade é uma merda, não pode ver um lugar que engosta, né? Tá bom, gente, eu vou aguentar 3, 2, 1, vocês gritam o Glória, tá? 3, 2, 1! Você vai terminar essa palhaçada hoje, tá? Vamos entrevistar ela então, peraí, a Tonieta, me fala uma coisa Você é daqui de Cordeirão, por isso mesmo? Sim, sim Trabalha com o quê? O que que você trabalha? Com dólar Não trabalha, fica... É dólar Dólar Dólar, que rica, né? Dá uma voltinha, vamos ver o corpo Ó, ó Eu tenho tanto ódio de mulher louro e magra Nossa, se eu olho assim pra uma louro e magra, eu falo, tomara que você morra Tá? Tomara que você tropece dentro do baú, sem que você lulite E me fala uma coisa, você é casada com o Mr. Magu há quantos anos? 31 31 31 31 31 Ah, ó Tá contente? É isso, né? Tá muito contente? Um Muito Muito Ah, na recessão de homem é o que tem pra hoje, né? E você casou com você, ele é o único namorado que você teve ou você teve outros namorados? Só ele É Mente mal pra caramba, hein? Vamos combinar E você, quando casou com ele, você passou sua lua de mel aonde? Eu sei que foi na cama, mas qual cidade você estava? Fala! Deve ter sido o Poço de Caldas, né? Foi o Poço de Caldas? Campo do Jordão. Ó! Uma bosta, né? Vamos combinar... Ô, meu pai veio aqui pra frente, amor. E vocês tiveram filhos? Dois. Qual que é a idade das crianças? Quem que é o Poço de Caldas? É a... Gente, aquele menino... Se amamentava aquele menino com uma madeira de picante, né? Olha, ó. Menino bem criado. Eu olho pra ele e ele faz uma música, ó. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Amor! Eu tô imaginando esse menino dormindo comigo. Ó! Eu tô imaginando esse menino dormindo comigo, acordando de manhã, me olhando e falando Tia Pri, pega o todinho da geladeira. Você ia descobrir o que é cuidado com a cuca de beca. Eu sou a mulher do ano 2000. Pento, bumbu e bil-bil, ó. Ô, ô, Antonieta, vem cá. Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro que se chama Antonieta. Acho um nome lindo, maravilhoso. Acho um nome de travesti mesmo, viu? Eu acho que você foi travesti em outra vida. Na outra vida ela foi um travesti tão bom, gente. Que na reencarnação Jesus olhou e falou, toma chassota, vai! Aí veio o Will Geller. Aí eu vim atrás dela. Falei, e a minha? Jesus olhou e falou, é pegadinha do malandro. Ah! Com a moleque a peruca e se vira. Vamos conversar com o seu nome de batismo. Qual é o que tá no RG? Paulo. Paulo. Adoro esse nome, gente. Paulo. Paulo é uma coisa assim, né, ó. Paulo. Como é que você chama? Paulo, né? É diferente quando a pessoa chama Marcelo, Marcelo, Marcelo. Paulo é legal, não é? Vamos todo mundo comigo? Três, dois, um. Vocês fazem o Paulo junto comigo? Vai! Três, dois, um! Paulo! Olha, Paulo, que moral que eu tô te dando, hein? Ô, meu pai! E você trabalha com o quê, Paulo? Eu trabalho com o poço como sou. Com gasolina, gente. Uma pessoa milionária. Tem que tomar cuidado que eu não sei com estrada. O preço da gasolina! Aí eu vou sair daqui com 15 litros um galão. Você vai me dar, eu tô sentindo, viu? E você, e você tá há muito tempo nesse ramo? Ramos 11 anos. Tá botando a mangueira no povo ganha 11 anos? Sem pergunta. Adoro! Olha, chama a Paula e dá todo mundo que para lá, uma bota a mangueira e uma paca pra ele, gente, ó! Arrasou, né? E, Paulo, você já me conhecia? Já me conhecia. Nunca tinha visto o meu show? Não, nunca. Olha pra plateia e responde rápido a ver o que o pessoal acha que é combinado. Nós combinamos alguma coisa antes do show? Nem. Quer combinar depois do show? Tomar uma cócuma, água, um banho, né? Já comeu alguma coisa estranha na vida? Não. Ah, quer sair, tá? Já comeu coisa pior e pagou, hein? Certeza. Vamos combinar. Mas é o seguinte, ó. A Antonieta maravilhosa, né? Você quer mandar beijo com alguém? Quer cobrar alguém que tá te devendo? Deus, meu gatão. É, Beto? Quando você chama um homem de gato, não é legal. Gato não toma banho, não corta a unha e raspa o rabão de passa. Quando você chama uma mulher de gata, também não é legal. Gorda, peludo e com bigode. Tá bom. Vai lá dar um beijo nele. Pode dar pra alfinho, gente. Arrasou. Vocês vão lembrar da história do gato e da gata, né? Eu acho que você tá virando alcoólatra. Falei, querida, desculpa. Alcoólatra vai em reunião. Eu sou bêbado, eu vou em festa. E o que tá engordando não é comida, gente. O problema não é comida. O que tá engordando é o shampoo. Cada embalagem do shampoo tá escrito da corpo e volume. Para de lavar o corpo com shampoo. Lava com detergente IP. Porque remove as gorduras mais difíceis. A mulher tá passando no mercado saindo daqui, né? Fazendo um estoque de detergente. Você é recém-casada? Você é recém-casada? Eu não tenho três anos. Eu não tenho três anos. Mentira. Ó, você namorou 30... Ele é seu por uso campeão três vezes. Tá? Você teve a chance de dar veneno e matar. Ele não fez isso. Porque é uma... Você casou, não. Como é que é seu nome? Bambu. João Batista. Bambu. Magu. Bambu. O que enfia... Deixa pra lá, né? Ô, Bambu. Você casou no papel, Bambu? No papel. Assinou o papel lá? Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, eu tô tendo lá. Não, tudo bem. Mas pra pegar a certidão de casamento, você teve que levar de nascimento, não teve? Você sabe por que você tem que fazer isso? É você saber que a tua vida acabou ali. Eu tô entregando o Bambu e tô pegando o marido dela. A sua função daqui pra frente é dizer uma palavra de três letras. Sim, sim, sim. Bambu, quer ir pra Campinas? Sim. Bambu, quer uma bolsa maior? Sim. Bambu, quer ver o senhor da Priscila? Sim. Bambu, vou te fazer um fio terra? Sim. Até porque tava uma idade, tem que fazer um examezinho já que tu, né? Fica tranquilo, só não pode voltar com o bombom e flor do consultório, tá? Vai casagem nessa festa. Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita? Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita? Uma águia passou pelo meu quintal, um grito muito forte querendo namorar. Acho que tá querendo a minha periquita, já há muito tempo eu tô doida pra cá. A minha periquita sou eu, o futuro da nossa cidade é meu. A minha periquita sou eu, o futuro da nossa cidade é meu. A minha periquita sou eu, o futuro da nossa cidade é meu. A minha periquita sou eu, eu tô apaixonada por você, eu quero ser sua amiga. Eu quero ir pra um forró, risca a faca com você. Uma boate gay, isso aqui numa boate gay ia adotar todos os viados, gente, certeza. Ela ia ser a cafetina nas bichas, certeza. Leva ela um dia, eu sei o que é o filho, tá? Fala, dama uma banhinha pra aburrar de gay. E você é uma pessoa cativante, alegre, gostosa, com energia boa. Tem que ter sido viável em outra vida, não tem a periquita. Não tem. Merecedora de... Merecedora, muito mais, né? Vão entregar o chevette, linda, calma. Vem aqui um pouquinho, Rô. Vem aqui um pouquinho, tia, ajuda. Vem aqui um pouquinho, tia, ajuda.